Que lindo, Lucas! Parabéns! Cuidado! Amigo, depois você assiste essa aula para você fazer essa atividade, tá bom? Viu, Nicolas? Sim! Galerinha, hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal, bem divertida. Mas para isso, a Tia Ju vai contar primeiro uma história para vocês. Quem é que gosta de ouvir histórias? Eu! Eu também gosto, sabe, Lucas? Eu adoro ouvir histórias. Histórias são muito legais. E aí, eu quero saber de vocês. Quem aí já ouviu a história ou a música do sapo que não lava o pé? Me conta aí. Já ouviram? Não. Não? Ninguém cantou aquela música assim, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que... Qual é a palavrinha que falta? Chulé. Isso, Lele. Muito bem. Que chulé. Será que o sapo não lava mesmo o pé? O que vocês acham? Por que ele é fedido? Será, Lele? Que o sapo é fedido? Vá, meu Deus do céu. Você acha também, Nicole, que o sapo é fedido? Sim. E você, Lucas? Eu acho que eu lavo o pé. Ele lava o pé porque ele mora na lagoa. Olha só, gente. O Lucas acha que ele lava o pé, sim, porque ele mora na lagoa. Na história de hoje, nós vamos descobrir a verdade sobre este boato. Tá bom? Então, prestem atenção aí. O nome da história de hoje é O sapo lava o pé. Será que o sapo não lava mesmo o pé? Lá no lago, um sapo chamado Caco resolveu desmentir um boato antigo. E para isso, ele usou muita criatividade, arte e união. Já se ouvia há muito tempo um boato de que o sapo não lava o pé, que tem frieira e até, ó, hum, chulé. Faz aí com a tia, ó, hum, chulé. É, creme em Deus, pai. Lá no lago tem muito sapo que de tão bravo faz cara de bravo. Faz cara de bravo aí pra tia. Eita, meu Deus do céu, olha a cara de bravo da Nicole, tô até com medo, meu Deus, misericórdia. E lá, gente, no lago, tem sapo que de tão bravo fica bem chato. Sem contar com a girinada, que fica na beira da água só escutando piada de toda a bicharada. Alguém sabe o que é girino? É o filhote. É o filhote e o sapo. Muito bem, Lucas. Muito bem, João. O sapo, antes de virar sapo, ele é um girino. É o sapo filhotinho, tá bom? Muito bem, parabéns. Então, eles, a girinada lá, os sapinhos filhotes ficavam na beira da água só escutando as piadas de toda a bicharada. Neste lago mora um sapo, cujo nome é Caco, que ficou injuriado com tal boato. Também ficou inchado, mas não ficou parado. Teve uma ideia pra reverter a situação. Ensinou pra girinada uma nova canção, que ensaiou por dias uma linda apresentação. Vocês sabem o que é injuriado? O Caco ficou, ó, bem bravo, tá bom? Injuriado é o mesmo que bravo. Em uma noite em Luarada, a bicharada já se ajeitava na beira da água para contemplar o luar. E isso já era uma tradição. Mas, dessa vez, tiveram uma grande surpresa. Qual será a surpresa, primeiro ano? Alguém aí sabe? Nícolas, você sabe qual será a surpresa? Ele lavou o pé. Será? Vamos descobrir, amigo? Vamos lá. Dessa vez, eles tiveram uma surpresa. A noite em Luarada, veio acompanhada de uma bela coaxada, que cantava essa canção. O sapo lava o pé. Lava porque ele quer. Pula lá no lago. Sai de pé molhado. O sapo não tem chulé. Com muita emoção, a bicharada ficou tão animada que deram salva de palmas e pediram perdão. Não tenha medo, não. Com bom senso, podemos reverter qualquer situação. Sem precisar de discussão e ainda promover formas de união, como foi essa linda apresentação. E foi assim que o caco desfez o boato de que o sapo não lava o pé e tem um tremendo chulé. Gostaram dessa história, gente? Quem gostou disso? Eu! Muito legal, né, gente? Então, olha só a musiquinha que o caco criou, ó. O sapo lava o pé e lava porque ele quer. Pula no lago, sai de pé molhado. O sapo não tem chulé. O caco podia ter ficado bravo e deixado de falar com todos os amiguinhos, com toda a bicharada. Não podia, primeiro ano? Sim. Mas sabe o que ele fez? Ao invés disso, ele mostrou que a história não era bem assim de uma forma saudável. Sem brigas, sem discussão, sem chateação. E aí os outros bichos até pediram perdão. Vocês viram na história? Então, tá vendo que às vezes a gente pode resolver as coisas sem que tenha briga ou confusão. A gente pode resolver usando a união e a criatividade, tá bom? Então, agora, no canelo de desenho de vocês, façam uma borda bem bonita. Não é na folha que tem o navio, viu? Lembrem disso, tá? Na folha que tem o navio, você vai passar para a próxima folha branca. Não é no verso onde já tem o navio desenhado, não, tá? Nossas atividades, faz atividade, pula para a próxima folha. Então, fica uma atividade, um verso em branco, uma atividade, um verso em branco, tá bom? Então, façam aí uma borda bem bonita, que nós vamos copiar essa canção que o sapo Caco triou lá para fazer a apresentação. Vou compartilhar. Tia, já terminei o navio. Ótimo, agora nós vamos fazer outra atividade, tá bom? Agora vocês irão pegar e fazer a borda e copiar a letra da canção. Tia Ju vai compartilhar aí com vocês. Foi lindo, João? Então, vou compartilhar com vocês a tela do que vocês irão copiar. Tchau! 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 Vamos lá. Copiem aí, tá bom? No caderninho de vocês, no meio da folha, do jeitinho que tá aí, ó, linha embaixo de linha, tá bom? E com a letra bem bonita, combinado? Enquanto vocês copiam, a Tia Ju vai fazer a chamada, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tá dando certo aí? Tchau. 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 bem? Leia e Miguel que chegaram agora. Oi Miguel, boa tarde. Tudo bem, meu anjo? A tia acabou de contar uma história, tá? Sobre o caco, um sapinho que desmentiu a história de que sapo não lava o pé, viu? E aí a tia contou uma história e agora nós vamos copiar a letra da canção que ele criou para fazer uma apresentação para a bicharada, tá? Então vocês vão pegar o caderninho de desenho, vão fazer uma borda e vão copiar a letra da música que é essa que tá aí na sua telinha. Tá bom, Miguel? Tá bom, Lele? Como tem alguns coleguinhas entrando ainda, a tia vai esperar mais um pouquinho para fazer a chamada, tá? Primeiro ano. Tchau. 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 Obrigado. 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 Tá bom, Lucas. Excelente. Vamos esperar um pouquinho, tá? Ainda tá ruim a música? Não. Parou de dar a microfonia, Pedro? Parou de dar a microfonia. Parou de dar a microfonia. Parou de dar a microfonia. Estão terminando? Tá bom. Tchau. 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 Terminei. Ótimo. Quem já terminou de copiar, pode passar para a próxima folha branca e fazer outra borda, tá bom? Tchau. Deu certo aí, Miguel? Ok. 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 Tchau. 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 Quem ainda está copiando? Levanta o dedinho para te ouvir. Todo mundo terminou já? Eita, que abraço gostoso, Miguel! Tem alguém ainda copiando? Terminou! Terminou, amigo! O que é para fazer o quê? Ainda tem alguém que não acabou? A tia pode passar? O que é para fazer agora? Vou falar agora, tá bom? Todo mundo já terminou de copiar, já podemos passar? Sim? Então, perfeito! Vamos lá! Na próxima folha que vocês vão fazer a borda, vocês irão escrever esse enunciado aí, ó! Depois de ouvir a história, desenhe o sapo caco no lado. Nós vamos desenhar juntos, igual a gente desenhou a Joaninha, tá bom? Então, façam o... A borda e copiem esse título para que a gente possa desenhar o sapinho juntos, tá? Gente, a tia tá com uma alergia e tô com o rosto coçando. Isso! Uh! Ah! Bye! Vamos lá. 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 Isabela saiu, tá aí? Letícia Andrade. Presente. Letícia de Jesus. Presente. Lucas Barros. Presente. Pedro. 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 João Pedro. João Pedro. João Pedro. Oi, tia. É a chamada, meu amor. Miguel Ferraz. Miguel Ferraz. Miguel Ferraz. Presente. Arthur. Arthur. Nicole. Presente. Presente. Vitor. Presente. Presente. Oi, todo mundo. Oi, Arthur. Tudo. Tudo bem? Tudo bem? Oi, tia. Tudo bem? É só pra tia te dar a presença, tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Pronto. Terminaram, meus amores. Podemos começar a desenhar? Sim. Sim? Não tinha, ainda não terminei. Tá bom. Vou esperar, Nicolas. Tia, teu presente A tia deu presença, Pedro Obrigada De nada, meu amor Tá bem Vamos lá Vamos lá, galera Então, ó, primeiro passo Vocês irão fazer de lápis de escrever primeiro, tá bom? Porque se vocês precisarem apagar Vão conseguir apagar Façam o traço fraquinho Pra não ficar marcado aí no caderninho de vocês, tá? E aí, primeiro vamos lá de lápis de escrever, ok? Então, ó O primeiro passo do nosso desenho É fazer uma letrinha 1 Grande, assim, ó Peraí Que eu te enxergar aqui Calma aí Deixa eu só te arrumar o mouse aqui Que ele tá torto Desenhar com o mouse já não é? Já desenhei Fácil, né? E aí, calma aí Então, vamos lá Vamos fazer aqui, ó A letrinha U Depois de fazer a letrinha U Nós vamos fazer Os olhinhos aqui do nosso sapinho, ó Ai, gente, peraí Porque esse sapo tem que sair mais bonito, gente Mais bonito Eu não copiei aí O texto Quem tá copiando o texto ainda, Miguel? Não, eu não copiei Passinho E outra voltinha Passam aí E vamos fazer também aqui, ó Um círculo pequenininho Deixa eu diminuir Porque eu acho que esse círculo ficou Muito grande Peraí Melhor eu te desenhar mesmo Ficou bom não, hein? Ah, acho que agora sim Ó Isso Fizeram aí? Sim Ótimo Agora nós vamos fazer aqui, ó As patinhas De baixo De trás Então, ó Ela vai começar mais ou menos aqui no meio da Ó E vamos fazer as patinhas aqui da frente Um, dois, três Três Um, dois, três Fizeram aí? Sim Agora vamos fazer o patinho aqui de trás, ó Vamos puxar pra fora Vou fazer um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Repete tudo de novo Vem aqui, ó Repete tudo de novo Claro, Miguel Repita sim A gente já vai fazer aqui do lado Pode ser? Pode ser? Eu já fiz o tempo Tá bom? Então, ó, Miguel Quem não pegou, ó Aproveita aí junto com o Miguel, tá bom? Primeiro passo, Miguel Ó, nós vamos fazer A barriguinha do sapo Como se fosse uma letrinha O Ó, Miguel Faz aí Faz bem grande aí no meio do seu caderno, tá? Quem já terminou de pintar Pode colorir, fazer a lagoa Fazer o céu, tá bom? O que mais? Agora a cabecinha Agora a cabecinha, Miguel, ó Vamos fazer, ó Uma voltinha Um espacinho E outra voltinha, ó E aí você já faz aí os seus olhinhos, ó Deu certo? Deu Tia Oi, Lucas É só um sapo? Só um, é porque a tia tá ensinando o Miguel agora, tá? Que ele ainda não tinha copiado e enunciado Agora ele tá fazendo junto com a tia, tá bom? Tá bom Pode ir pintando, fazendo o céu, a lagoa, viu? E aí, Miguel? Podemos continuar? Vamos lá agora, ó Vamos fazer a patinha, ó De trás, ó Você vem mais ou menos aqui no meio da barriguinha Faz uma voltinha entrando assim, ó E do outro lado também Aí você vai puxar a perninha da frente, ó E fazer três dedinhos Um Dois Três E do outro lado, ó Um Opa Dois Três E aqui as patinhas de trás, ó Assim, ó Um Dois Três Um Dois Três E a boquinha, ó Gostou? Gostou? Daí vocês podem fazer, ó A lagoa Pode fazer aqui embaixo, ó Como se fosse uma folha, ó E aqui também E aqui também Pode fazer o sol Ou a lua Lembra que lá na história fala que era Uma noite enluarada Vocês lembram? Então pode fazer, ó A lua Vou fazer a lua de Amarelo Pra ser lua cheia Vou pintar ela bem aqui, ó E vou fazer as estrelas De preto E vou fazer as estrelas 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 E aí, galeguinha, vocês gostaram? Muito. Sim? Que bom, a tia fica feliz. Pintem bem bonito, tá bom? Com bastante capricho, ok? Tia, faz uma estrela. Faz o quê? Faz uma estrela. Fazer uma estrela? Sim. Faz, peraí que eu vou te fazer agora. Ó. Você vai subir uma perninha, ó. E depois descer, ó. Tá fazendo? Sim. Agora você vai puxar pra cá. Puxar pra lá. E puxar pra baixo. Deu certo? Sim. Vamos fazer de novo, mais uma vez, pra fixar? Sim. Peraí que a tia vai fazer com o lápis mais fininho. Vamos lá, ó. Subiu. Eita, peraí ainda. Subiu. Desceu. Puxa a perninha pra lá. Puxa a perninha pra cá. E puxa a perninha pra baixo. Puxa a perninha pra cá. Puxa a perninha pra cá. Assim, amor. Vai assim. Assim. Agora volta. Aí. De novo? Sim. Vamos lá, então. Sobe junto com a tia. Subiu. Puxa a perninha pra cá. Puxa a perninha. Aqui, mamão. Aqui, ó. Isso. Subiu? Sim. Na diagonalzinha, ó, tá vendo? Sim. Agora vamos descer como se a gente fosse fazer a letrinha A de caixa alta, ó. Desceu? Sim. Agora a gente vai cortar subindo no meio da outra linha, ó. Agora a gente vai voltar com essa linha, ó. E aí, tá vendo que ficou duas pontinhas soltas? Sim. Você vai ligar elas, ó, uma na outra. Deu certo? Sim. Ah, então muito bem, parabéns. Ei, de nada. De nada, meu amor. Prontinho, galerinha, nosso sapinho Caco está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história, da nossa aula de hoje. Que a Tia Ju achou muito legal. Vocês gostaram? Ui, meu Deus. Vocês gostaram? Gostei, demais. Ah, então que bom. Na próxima aula nós teremos outra aula bem divertida. E eu espero vocês aqui pra gente ir juntinhos a aprender, combinado? Sim? Cadê meus joinhas? Estão tudo concentrado aí nos sapinhos, né, seus bonitos? Na próxima aula a tia quer ver todos os sapos, combinado? Sim. Quero ver o desenho de vocês bem lindo, caprichado. Nenhum branquinho, ok? Então agora, ó, vocês podem ir pro intervalo, tá bom? Vocês podem ir descansar, ir ao banheiro, beber água, que a Tia Mônica já deve estar entrando. Ok? Tudo bem? Tia Ju vai encerrar a gravação. E já, já a gente se vê de novo. Um beijo. Primeiro ano, ó. Tchau, Tia. Tchau, meus amores. Tchau, Tia. Até a próxima.